Muito bem, uma boa tarde, a paz, xalão. Nós estamos transmitindo pela Rádio Palavra de Vida FM e também pelo canal de YouTube. Meu querido, seja bem-vindo mais uma vez na Rádio Palavra de Vida. Sempre é um privilégio tê-lo aqui conosco, convidei o meu filho para estar participando e nós vamos aqui falar um pouquinho do que Deus tem para cada um da gente. Bom, eu sou o Leônio Oliveira, eu sou estudante de Teologia, também de Filosofia. Meu pai me chamou para participar desse bate-papo para a gente trocar umas ideias, informações também. Então, eu espero que seja aproveitoso para todo mundo que está assistindo, está ouvindo e para a gente aqui que está participando também. Olá, Leônio, tudo bem? Xalão a todos. Para mim é uma grande alegria estar aqui novamente na Rádio Palavra de Vida aqui com o nosso querido radialista Newton e também o Leônio. Eu sou o reverendo David Sauvignon, eu sou mestre em Ciências da Religião, sou também pastor congregacional, professor de exegese bíblica nos seminários. E sou público-direitorial, tenho várias obras publicadas, enfim. É uma grande alegria para mim estar com vocês aqui para participar de mais um programa, né? Mais um programa maravilhoso aqui na Rádio. Muito bacana, cara. Assim, eu tenho que confessar que eu já virei um admirador do senhor, da sua obra. Obrigado. Assim, a gente usa o seu livro, o seu primeiro livro, inclusive, que é Voltando para a Bíblia, nos estudos da nossa igreja. Acho que até o pastor chegou a comentar com o senhor. Sim, sim. O senhor, Paulo, a gente está usando ele no livro e eu acho que o conteúdo muito bom. Embora eu já tenha visto você falando que ele é um conteúdo, assim, bem mais raso, né? Raso não, mas como é o seu primeiro livro, é um conteúdo aí que precisava amadurecer, algo assim. É, exato. Esteve junto e o senhor mencionou algo assim. Mas a gente está achando que está, assim, bem claro e comunicando realmente o que deveria ser comunicado. Então, eu agradeço a Deus por isso. E eu estou lendo também o livro do Jorge, se dá para ver aqui. Ah, sim. Além do Sofrimento, isso aí. Isso aí, Além do Sofrimento, uma disputa pela integridade no livro de Jó. Eu estou lendo ele já tem um tempinho e eu gostaria até de puxar alguns assuntos sobre ele com você, cara. Tirar algumas dúvidas, assim, mais gerais, até mesmo para quem não conhece esse novo livro. É o seu último livro, não é? Esse é o meu último livro. Eu tenho outros que já estão sendo produzidos, escritos, mas eles têm porte menor, né? Eu tenho o planejamento de um novo livro de porte maior, talvez comentando o livro de externo, provavelmente. Já estou dando spoiler aqui, né? Opa! Provavelmente será. Mas eu também tenho produzido um curso novo que promete também ter bastante procura. Enfim, produzindo bastante material, né? Quem sabe a gente chega lá algum dia desse. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, assim, como um leitor... Bom, eu tenho um pouquinho de conhecimento, então leituras como essa daqui... Estava desfocando, mas leituras como essa, para mim, é tranquilo. Mas eu sei que para algumas pessoas podem ser um pouco mais difíceis, porque é uma linguagem um pouco mais... Técnica, né? Técnica, exatamente. Você pensa em... Não é traduzir o livro, mas você pensa em fazer uma versão mais compacta para todos os públicos, vamos dizer assim? Sim, é uma boa ideia. Eu não cheguei a pensar, tecnicamente não, mas é uma boa ideia fazer uma versão mais simples, com o conteúdo ainda denso, né? Mas com uma linguagem mais simples e menos grosso. Que vende mais fácil também, né? É, vende mais fácil. Realmente, são quase 500 páginas, né? É. Qualquer um que vai aguentar. Quase 500 não, são 400 milhões de páginas, acabei de ver aqui. Então, já eu elogio o livro, é muito bom o nível de argumentação também. Obrigado. Eu gostei muito. Eu sou uma pessoa que gosto muito do livro de Jó, e também eu gosto muito desse assunto, do problema do mal. É, que é uma das coisas que afeta a vida de milhares de pessoas, né? Eu digo, o problema do mal afeta, não no sentido que ele seja um problema, mas que as pessoas, eu digo, seja um problema físico, né? Mas é uma das coisas que as pessoas têm dificuldade de aceitar, né? Tipo, poxa, como que Deus, sendo bom, permite acontecer tantas coisas ruins comigo, entendeu? Esse questionamento que é levantado por muita gente, né? Tem gente que tem uma fé, que eu poderia até dizer um pouco mais tranquila, né? Que, tipo, consegue aceitar e vai em frente. Mas tem gente que para pra questionar, gente como eu, né? Que para pra questionar e fala, poxa, por que que isso tá acontecendo? E Jó passou por isso, né? E, bom, eu tenho algumas questões, mas eu gostaria de saber como que foi o processo, como que você chegou nesse ponto de falar, poxa, eu tô estudando Jó e eu quero compartilhar isso com as pessoas. Foi intencional ou foi um... Sim, foi intencional no sentido de que eu sempre fui interessado no livro de Jó, né? Pela temática, pela antiguidade do livro, pela própria dificuldade, né? De você trabalhar um livro que é do período patriarcal, ele tá junto ali com o período de Abraão, né? Então, assim, é... Sempre me despertou o interesse. O fato de ter me despertado o interesse me fez, então, desejar estudar. Então, eu também fiz uma aula, uma certa ocasião, preparei umas aulas em vídeo para o Seminário Teológico Jonathan Edwards. É um sistema online de aulas gravadas, EAD, né? Então, eu preparei uma série de aulas sobre os livros poéticos. E quando eu trabalhei o livro de Jó, ali eu percebi que tinha muito material interessante para trabalhar. Então, eu comecei a fazer mais pesquisas, eu fui lá no original em hebraico, embora tenha suas dificuldades, né? Com o original, porque o hebraico é muito arcaico. Mas, ainda assim, eu achei interessante estar produzindo esse material. Então, eu fiz um estudo para mim. Trabalhei o estudo para mim e depois eu pensei, não, isso aqui dá tanto um livro quanto também um curso. Eu ainda pretendo fazer um curso, embora eu esteja gravando alguns vídeos para uma igreja congregacional, de um pastor amigo meu, e toda quarta-feira de manhã eu gravo um vídeo. Só não deu para, por exemplo, gravar hoje com ele, que, na verdade, para ele é uma live, né? Para mim é um vídeo que depois eu pego a gravação, trabalho e estreio no meu canal. Essa série sobre o livro de Jó, ela vai estrear no ano que vem. Eu já tenho uma luva de um ano inteiro à frente, né? Eu gosto de trabalhar, sim. Uma luva de um ano de vídeos à frente, já programados, para lançar no meu canal do YouTube. Então, eu já tenho mais de 700 vídeos no meu canal. Desde pregação, desde aula, estudos bíblicos, vídeos produzidos, não é? Então, eu tenho essa podcast também, né? Coloco lá, eu estudo no Spotify, enfim. Então, já está tudo programado para ano que vem. Mas a questão é que eu pensei mesmo em fazer um curso mesmo, entendeu? E essa é a sua ideia de fazer um livro mais fininho, e mais didático, talvez, né? Um livro mais popular. E talvez o curso venha com esse livro mais popular. Eu estou pensando aqui e amadurecendo a ideia. Mas é uma boa dica, sim, que você me deu. Obrigado. É, me perdoa, assim, de falar sobre isso. É porque eu já vi muitos livros de teólogos que eles são, como posso dizer, uma simplificação de um trabalho acadêmico mais profundo, entendeu? Mais denso, é. É, mais denso, porque facilita, né? A leitura de todo mundo. Por exemplo, eu acredito que você pensa em escrever para abençoar a igreja, né? Então, eu acho que facilita com que todas as pessoas de todos os públicos consigam ler, né? Tipo, eu acredito que, principalmente aqui no Brasil, muita gente não tem esse hábito de leitura, e eu acredito que existe muita desigualdade, assim, no acesso ao conhecimento. Algumas pessoas não conseguem, não são influenciadas a alcançar o conhecimento. E é por isso que eu sempre vou por esse lado, tipo, deixar bem acessível, deixar bem comunicativo. Não que não esteja, pelo contrário, esteja muito bom, muito bem escrito. Eu até comparei, acho que foi com a minha esposa, o seu estilo de escrita e de argumentação muito parecido com o do C.S. Lewis. Eu não sei se tem nada a ver, eu não sei se tem muita coisa a ver, mas... Eu não sei se também é uma inspiração para você, mas eu achei muito fácil de entender a comunicação das ideias, e você quer chegar até o final do capítulo para entender, para saber o que vai acontecer, sabe? O que você vai desenrolar ali. Esse é um fenômeno que os especialistas em literatura, eles chamam de flip page, que é o desejo de você ficar virando a página para chegar até o final, porque você não se aguenta de curiosidade para ver como é que termina. Então, que bom, que bom que eu consegui sair também no meu material. Pelo menos comigo, eu peço. Então, porque é um assunto que me interessa, mas eu estou gostando muito, eu reforço essa ideia. É meio estranho alguém sair dando essa dica assim, ah, faz um livro e tal, como se fosse falado também. Tranquilo, eu sou aberto a conversas e ideias, né? De conversas assim, saem ideias muito boas para a gente produzir materiais novos. Tá, show de bola, cara. Então, deixa eu te perguntar agora mais uma coisa que eu acredito que você aborda isso no livro, não cheguei nessa parte, pelo menos, sobre... Olha só, vamos começar pelo final. O final de jogo, né? Que eu acho que é uma peça muito interessante, e eu queria trazer esse questionamento, né? Porque... E é mais uma... Eu acho que é um questionamento bem raso comparado a tudo que acontece, assim. Mas o que acontece com o Jó, depois de ele ter passado tudo que passou, Deus, ele vai lá e tipo que restitui as coisas. Como que é a sua visão a respeito disso, né? O que que Deus está fazendo ali? Ele está literalmente restituindo, ele está dando uma recompensa. Como que é isso, entendeu? É graça, né? Pode-se falar um pouco sobre isso. É, com certeza é graça, né? A palavra graça, inclusive, aparece lá no texto em hebraico. A palavra graça em hebraico é hen. E não aparece propriamente essa palavra graça, assim, né? No original. Mas aparece uma palavra derivada de hen. Que é a palavra que aparece muito lá no texto, que é de graça. Será que Jó está servindo a Deus de graça? Foi o próprio Satanás que colocou assim. Então, a palavra derivada é hinam. Hinam, na verdade. Hinam, ela é uma derivação de hen, que é graça. Então, o que acontece? É que a graça de Deus, ela está presente no livro de Jó. Só que Jó, em todo momento em que Jó participa, Jó não... Ele enfrenta tudo aquilo e, em momento algum, ele sabe do que, de fato... No porquê, de fato, ele enfrentou aquilo tudo. E é uma questão interessante. Por quê? Porque quando... É um detalhe que o pessoal deixa passar, né? É, é. No final da história, ele não faz ideia do porquê que ele passou aquilo. Não, não faz. É todas as perguntas que ele fez a Deus. Deus não respondeu. Isso aí. Entende? Até o modo como Deus aparece, porque o texto diz que Deus aparece como se fosse um pequeno rodamuinho que aparece ali. Aí Deus está no meio daquele rodamuinho, né? Essa é uma aparição para poder... Porque não é o tipo de aparição que deixa você estupefato pela grandeza de Deus. Era um pequeno rodamuinho. Se não é blasfêmio eu falar isso, né? Que Jó conseguiu passar pelo problema sem blasfemar contra Deus. Eu não quero blasfemar, não é? Mas, assim, o efeito visual de quando Deus apareceu desse jeito para Jó era um efeito que provocaria mais o riso do que propriamente aquela sensação de medo ou de estupefato. Desculpa, mas é um pequeno? Ele era pequeno mesmo? O rodamuinho foi pequeno. Foi tipo apósito. Entendi. Mas isso não aparece no texto... No texto em português, não. Não, não parece. Parece que é uma imagem, assim, grandiosa e tal. Não, não é. Desculpa até te falar, mas você falou assim, um rodamuinho pequeno, eu lembrei do Saci Pererê, cara. Que deideia. É, não chega a ser o Saci Pererê, é claro. Com certeza não. Mas é algo assim que não deixou Jó com medo. Tanto não deixou Jó com medo que Jó continua conversando com Deus. Porque quando um anjo aparece na Bíblia, um anjo simples, né? Simples, mas ele é grandioso, ele é poderoso também. As pessoas ficam tão extasiadas com apenas um anjo aparecendo que as pessoas se ajoelham e querem adorar aquele anjo. Porque eles percebem uma situação divina no anjo. Agora com Jó, o texto não diz que ele teve essa reação. Ele continuou conversando com Deus. Então, desculpa, mas então... Esse episódio se aproxima bastante com o que aconteceu com Elias dentro da caverna? Deus não apareceu diretamente com Elias na caverna. Ele apareceu na forma teofânica. Ok. Com as tempestades, depois o vento suave. Aquele vento suave é onde o Elias conseguiu perceber a voz de Deus, né? Mas no caso de Jó, aparentemente, Deus se materializou mesmo para ele através inicialmente de um rodamunho pequeno e depois, de alguma forma, Jó conseguiu tabular a conversa com Deus. Lembrando também que isso é um texto poético, né? E essa parte, inclusive, de toda a conversa de Jó com os seus amigos, com a sua esposa e agora com o próprio Deus, toda essa parte está categorizada na parte poética do livro. E só o prólogo e o epílogo, no final, é que é prosa. Então, você percebe ali aquela licença poética que também se tem nos textos da Bíblia, né? Porque, por exemplo, a Bíblia diz lá nos Salmos que os céus é o trono de Deus e a terra é o escabelo dos pés de Deus. Isso aqui é uma metáfora poética. Tenho uma licença poética aí porque Deus não tem corpo. Deus é espírito. Já que Deus não tem corpo, não tem sentido a gente pensar que Deus precisa se sentar ou precisa descansar os pés do escabelo, que é aquele banquinho, né? Para descansar os pés. Então, é linguagem poética. Então, muito provavelmente, assim como aparecem os seres mitológicos em Jó, como o Leviatã e o Perrimut, que eu também falo sobre eles no livro, aparecem esses seres mitológicos, não é? Que pode até também ter uma espécie de resquício, talvez um resquício cultural nos próprios animais pré-históricos mesmos, né? Pode ser que seja. Dinossauro? Dos dinossauros, é. Pode ser que possa ter, de alguma forma, uma lembrança desses animais passado para gerações via a conversa oral, né? Via a tradição oral, ou simplesmente é um ser mitológico mesmo como existia. O Leviatã, inclusive, é o nome babilônico para uma serpente do mar, que era uma deusa babilônica. No livro eu coloco, inclusive, as imagens, imagens da arqueologia com respeito ao Leviatã e outros seres mitológicos também, inclusive o Perrimut. Que esses dois seres, inclusive, aparecem lá no Apocalipse depois. É, parece que eles estão, né? As duas bestas, a besta que saiu do mar e a besta que saiu da Terra. A besta do mar é o Leviatã e a besta da Terra é o Perrimut. Entendeu? E eles aparecem ali, alguns imaginam o King Kong. O King Kong é a besta da Terra, né? E o Kotsila é a besta do mar. Não é bem assim, né? Mas, em todo caso, é tudo ser mitológico, né? Que a gente acaba percebendo que é uma referência mitológica para os espíritos daquela época. Então, é interessante quando a gente estuda, né? E percebe detalhes assim. Cara, bacana. Deixa eu te perguntar. Então, só pegando esse gancho do final aqui. Essa citação do Leviatã e do Berremur, então, é mais uma citação cultural, barra poética. É mitológica. É algo literal. Mitológico. É da mitologia do paganismo do Antigo Oriente Médio. Isso. Então, o cristão que vai ler, ali ele não pode interpretar aquilo como se fosse uma criatura que realmente existiu. Não. Nem o apocalipse. Perfeito. Nem o apocalipse. Ali é tudo... O apocalipse é linguagem figurata do início ao fim. Isso. Vamos lá. Muita gente tem dificuldade, cara, de ler Jó. Eu era uma dessas pessoas. No começo, quando eu li a Bíblia pela primeira vez, quando eu li Jó, eu achei muito difícil, assim, de... de compreender tanto a linguagem, o que estava rolando, né? Porque, tipo, muitos questionamentos ali eram, tipo... Eu acho que a primeira... Quando a pessoa lê de primeira, parece que entende que Jó fez alguma coisa de errado por causa dos questionamentos ali e tal. E parece que ele está sendo orgulhoso. Tem vários tipos de leituras erradas, assim, de Jó que o pessoal tem. Qual que... Qual que você acha que os desafios mais comuns, assim, do pessoal que está querendo ler Jó? Entendeu? E como que você pode... E como que a gente pode acabar com isso, né? Sim. Sem fazer o marketing do teu livro. Não, tem que fazer também, né? Mas, então, o esquema é o seguinte. Quando eu era adolescente, tinha um senhor lá na minha igreja, uma antiga igreja que eu era membro, que ele falava que o livro de Jó é o livro mais difícil dele ler. Eu achei aquilo estranho por quê? Porque, na minha adolescência, eu tinha lido o livro de Jó e entendia a história toda. Eu entendia o sofrimento que ele teve. Depois, aquela parte dos diálogos, eu... Na minha adolescência, eu pulava essa parte, né? Porque eu achava muito repetitivo. E, de fato, é, né? Cada amigo de Jó, ele praticamente desdobra a mesma ideia. A ideia da... Da... Da retribuição, da justiça retributiva, né? Que Deus faz. E, por isso, eu achava cansativo. Mas, eu gostava do prólogo, do epílogo, e daquela parte que Deus fala. É que eu também achava interessante, né? Da fala de Deus. Mas, ele falou que era difícil, eu não tinha entendido por que que era difícil. Depois que eu fui fazer o estudo sobre Jó, aí, então, eu percebi e entendi realmente por quê. Ele tem todas as dificuldades técnicas de um dos livros mais antigos, se não o mais antigo da Bíblia. Então, é muito interessante por quê? Porque, quando você se tem bruxa sobre o livro, você vai vendo detalhes que passam despercebidos numa leitura superficial. Uma leitura esse ano passando, né? A melhor forma de você ler o livro, inicialmente, se você se assustou com ele, e você não consegue entender as nuances do livro, inicialmente, você realmente não vai conseguir, porque o livro, ele é tenso do tema que ele trabalha. Então, você pode começar a ler o livro numa versão de equivalência dinâmica. Ou seja, você pode pegar a nova linguagem de hoje, você pode pegar a NVT. A própria NVI também facilita, mas a NVT e a linguagem de hoje, a Bíblia Viva também, elas são bíblias que ajudam você, porque tem uma linguagem tão simples, que até uma criança consegue entender a linguagem dessas três bíblias que você tem. São bíblias de equivalência dinâmica, porque traduzem ideias, e não palavras. Não fica tão preso, assim, ao sistema do livro, literalmente, como é o livro no original, né? Então, facilita o entendimento. Depois que você já pegou a história como um todo, e se você tiver ainda curiosidade para pegar os temas, aí sim, você vai entrar e vai estudar o livro numa versão de equivalência formal. Aí você pega uma atualizada, uma corrigida, uma corrigida fiel, que eu também gosto muito. Você pega versões assim, que são mais densas, e até, se você quiser ver o original hebraico, sem conhecer ainda a língua hebraica, você pode usar recursos que, inclusive, a internet te dá. Por exemplo, você pode entrar, tem dois sites que eu recomendo, né? O primeiro site é o site hebraico.pro. Ele te dá, em várias passagens, o texto em hebraico, a transliteração e a tradução com o dicionário. Então, você pode clicar ali, tem dois dicionários que você pode usar, hebraico e português. Mas tem também o outro site, para quem não tem tanta dificuldade, assim, com o inglês, você pode entrar no site biblohub.com. Ali você vê uma tradução interlinear da Bíblia inteira, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. Aí você coloca ali no livro de Jó, e você vai ver interlinearmente, ou seja, tradução interlinear, palavra embaixo de palavra, hiperliteralmente, como eu faço os dois livros, né? E você percebe, nesse livro de Jó, nem fiz assim, porque a dinâmica ali foi outra. Mas nos meus dois livros dos Salmos, eu fiz desse jeito. Eu trabalhei a contrapção interlinear hiperliteral. Então, a pessoa tem uma dimensão, assim, muito clara do que, de fato, o texto original está dizendo. E aí você pode fazer assim, né? Você pode consultar o site e ver lá como é que está, literalmente, no original, para você perceber a mensagem com mais profundeza. Entende? Então, são duas recomendações que eu faço. Muito bom, muito bom. Aí, para quem está de casa, ótimas recomendações. Qual é o site mesmo? São dois. O primeiro é hebraico-português, que é o hebraico.pro. É o hebraico-pro, né? Ele também, o dono do canal, do site, inclusive, tem um canal no YouTube, hebraico-pro, né? O nome do canal, que também tem vários vídeos que ele faz sobre hebraico moderno e hebraico bíblico. E tem também o outro site que eu falei, que esse é em inglês, mas para quem não tem dificuldade com o inglês, consegue tirar de letra o material que está lá. E essa é uma tradução interlinear mesmo, né? Literalmente interlinear. É o site Biblehub, Bible, em inglês, é Bible, né? Hub é H-U-B, Biblehub.com. Ali você entra e você acha qualquer passagem da Bíblia de modo interlinear. É bem interessante. Bacana. Uma das dúvidas também que eu tenho, eu comecei o livro e eu ainda não terminei, mas eu queria saber, tipo assim, você já tem uma visão, quando você começou a fazer o seu estudo de Jó, você começou, Reli, com uma visão já predefinida do que seria o mal, como que, enfim, o desenrolar desse assunto, você, ou você acabou descobrindo ali, né? Você teve um site poderoso, um site insight, né? Desculpa. Um insight poderoso que acabou mudando a sua visão disso. E uma das grandes dúvidas minhas é... Só ostente. Eu li um negócio aqui no WhatsApp e minha cabeça foi embora. Mas o mal, ele é a ausência do bem? Sim. Filosoficamente falando, né? Agora a gente já está numa filosofia e que extrapola o escopo da Bíblia, né? Sim, exatamente. Que aí é o mais lado do Aquino. É. Do ponto de vista filosófico, eu entendo o mal como sendo a ausência do bem. Assim como a cor branca é a reunião de todas as cores, aí fica branco. E a cor negra, na verdade, o negro é a ausência de cor. A gente acaba colocando cor, eu estou com uma camisa preta. Eu também. Você também. Então, a cor preta, na nossa cultura, é cor. Mas do ponto de vista filosófico, o preto é a ausência da cor. Também no mesmo sentido filosófico, o frio é a ausência de calor. E o que de fato existe é o calor. Então, na minha percepção, o mal é o afastamento e a ausência de Deus. E Deus é o supremo bem. Então, se Deus é o supremo bem, Então, ele é o bem no seu grau máximo. E a gente tem um pouco de bem, porque a gente herdou também a imagem e semelhança de Deus. É o que na cultura judaica se chama de... Como é que é? Me fugiu agora a expressão. Me veio só a segunda parte da expressão. Como é? É Ratov. Ratov e Ra. Que é o Ra é o mal, e Ratov é o bem. É Iátser. Iátser. Iátser é Ratov. Iátser é Ra. Então, é a Iátser significa a inclinação. Então, a inclinação para o bem e a inclinação para o mal. Então, Deus deu a Adão e a Eva, antes do pecado, a possibilidade de eles terem esses dois tipos de inclinação. Então, ela era totalmente inclinação para o bem, antes do pecado, mas com aquele start do livre-arbítrio, no sentido original, lá na época original, então eles escolheram atender a inclinação para o mal devido à tentação de Satanás. Então, o que acontece? Depois disso, o ser humano nasce, após a situação de pecado, com essas duas inclinações dentro dele. E, segundo a teologia calvinista, a teologia reformada calvinista, o homem já nasce com a sua situação espiritual, com o seu íntimo, com a sua alma, inclusive, seu espírito totalmente depravado. Ou seja, totalmente inclinação para o mal. Mas aí você fica perguntando, mas mesmo quem não é crente, às vezes faz atos bons, pequenos atos bons, ou até grandes atos bons, enquanto que até aquele que se descrente, que está na igreja, não faz atos bons assim. Como é que eu vou explicar isso? A inclinação, e há esse ratove, a inclinação para o bem, que também está lá, ainda, no coração do ser humano. então, mesmo aquele que não serve ainda a Deus, mas tem um pouco dessa inclinação para o bem, ele pode levar a fazer atos de bondade. E aquele que é completamente ímpio, ele tem a inclinação para o mal, ele então, esteve jogando, para a inclinação para o bem, ficou só dando vazão à inclinação para o mal. Então, de fato, ele é totalmente corrompido. E demonstra essa corrupção, de modo completo. Então, o que eu estou dizendo para você é o seguinte, na minha opinião, eu sigo esse pensamento de que o mal é a ausência do bem. E quanto mais você se afasta de Deus, mais você se entrega ao mal. Perfeito, perfeito entendimento disso daí. Eu perguntei porque eu gosto muito da Idade Média e o Tomás já que não... Eu sei que tem uma solução de Agostinho também para o... Não é solução, não sei se a gente pode chamar isso de solução, mas um dos pensamentos assim, tenho a tua costuma, mas eu acho que a visão mais coerente do problema do mal é isso, que é a ausência do bem mesmo. Você mencionou a depravação brutal, que é uma doutrina também que a gente tem na Bíblia, todos os homens... E isso surge de várias perguntas. Eu acho que as pessoas estão ouvindo aí e devem ter pensado mas, poxa, então uma criança já nasce no pecado? Já nasce depravada? E isso, às vezes, eu não sei como que é com vocês, mas eu uso isso daí como argumento para evangelismo, entendeu? não, tipo... É, entendi. Eu uso isso como argumento para evangelismo, poxa, todo mundo já nasce assim, todo mundo está condenado e só Jesus que faz essa reconciliação com Deus, essa reaproximação. mesmo o teólogo calvinista que crê na predestinação, da dupla predestinação, inclusive, tem a predestinação para a salvação e a predestinação para a perdição eterna. Essa é uma questão que eu sempre tive dificuldade, embora eu seja calvinista, mas é até uma questão de lógica, se Deus predestina para salvar, alguns, os outros, também foram automaticamente predestinados para se perderem. Embora esse seja um postulado bíblico que a fé calvinista leva em conta e até enfatiza, mas eu sempre nos meus estudos eu tive dificuldade para entender desse jeito. Mas, de fato, qual é a saída que o calvinista tem para poder explicar assim? É porque Deus tem essas duas formas de agir, dentro da sua própria natureza. Deus tem tanto eu vou usar um linguajar humano, que não é totalmente aplicado a Deus, mas é como se fosse a pulsão que o ser humano tem. Então, o ser humano tem uma inclinação para o bem e para o mal, então ele vai ceder ou não as pulsões que existem dentro da sua psique. Então, é mais ou menos essa ideia, só que não é totalmente aplicado a Deus, por quê? Porque Deus não é um ser humano, naturalmente, não é? Mas Deus tem na sua natureza a ação que foca totalmente a justiça por um lado e por outro lado a ação que foca totalmente o amor, o perdão, a misericórdia. Então, como é que Deus vai trabalhar o equilíbrio disso? Entende? É claro que eu não sou Deus, eu não sei exatamente como, né? É o dilema da responsabilidade do homem e a soberania divina. E a soberania divina, né? Mas eu me refiro até aqui ao próprio Deus, como ele como ele trabalha dentro do seu ser divino essas duas inclinações da justiça e a misericórdia. Entende? Será que a misericórdia é o amor, a graça é injusta? Ou será que a justiça também não é uma ação em que não existe amor quando Deus aplica a justiça? Então, isso faz parte do ser de Deus e essa é uma questão que a gente lida na teologia, na filosofia em si, né? Então, como é que o calvinista vai explicar isso? Ele vai dizer o seguinte, que tanto o ímpio quanto o salvo predestinado os dois vão glorificar a Deus. No final das contas, todo ele se dobrará, todo, sem exceção, inclusive do ímpio, não é? Lá no final dos tempos. Mas, como é que o salvo vai glorificar a Deus? Enfatizando, evidenciando a graça de Deus, a misericórdia ou o perdão, que de modo algum é injusto, mas Deus quis aplicar a graça e a misericórdia trabalhando a justiça dele de um modo a ser favorável ao pecador. Agora, por outro lado, o ímpio, o pecador, não confesso, não arrependido, aquele que tem, inclusive, prazer em praticar o mal, em praticar a impiedade, esse, no final das contas, ele vai receber o que ele sempre quis ao longo da sua vida, que é a distância de Deus. Então, ele vai glorificar a Deus na eternidade, na condenação, como assim? Ele vai evidenciar ou enfatizar a glória de Deus através da justiça aplicada, porque, no final das contas, essa foi a vontade do ímpio o tempo todo, na sua vida toda. Entende? Então, essa aqui é a questão. De uma forma ou de outra, tanto o predestinado quanto o não predestinado pra salvação, vão receber, vão ter, aliás, vão ter a situação de glorificar a Deus. O salvo glorificando pela misericórdia, pela graça, o não salvo glorificando pela justiça. e a questão do livre-arbítrio que aqui já o teólogo de linha armeniana vai interpretar, mesmo o teólogo de linha armeniana, ele crê no que se chama na teologia da graça preveniente. E o que seria a graça preveniente? O pecador recebe de Deus um pequeno start, uma fabulhazinha assim, acesa no coração dele, pra, de alguma forma, ele ter condições de, na visão armeniana, né, daqui a pouco ele vai ter condições a partir desse start pra poder escolher a salvação. E quem não recebe o start acaba rejeitando a salvação, né? É o que o armeniano, né, os remonstrantes na, na, na pensamento armeniano acharam, por bem, chamar de graça preveniente. Então, no final das contas, tanto calvinistas quanto armenianos vão entender que a primeira salvação é pela graça. em qualquer circunstância a salvação é sempre pela graça. Não é? A Bíblia diz em Efésios 2,8, né? A salvação é pela graça mediante a fé e o setor de Deus não vem das obras. Então, tanto armenianos quanto calvinistas entendem que a salvação é pela graça e, levando em conta a questão da graça preveniente que o armeniano ensina, o start inicial tanto pro armeniano quanto para o calvinista é também divino. A questão aqui é que na visão calvinista a graça de Deus é tão grande para trazer a salvação que apenas a graça basta. Então, Deus salva por sua vontade pela graça e a pessoa apenas agradece a Deus pela bênção que recebeu de ser salvo por Deus, né? Então, o Espírito Santo é quem vai trabalhar totalmente sozinho na vida e na regeneração do coração do pecador. Já a visão armeniana ele acha que há uma cooperação. O armeniano entende que não é monergismo como é a fé calvinista, né? Monergismo significa Deus agindo sozinho, só ele agindo. Na visão armeniana a salvação se dá por ação sinergista. E o que que é sinergia? É cooperação. Então, Deus começa dando o start inicial na graça preveniente e o pecador então, recebendo esse start inicial, teria condições de, por fim, ele escolher e dar resposta assim para Deus no que diz respeito à sua salvação. Então, é mais uma resposta longa que eu dou, né? Eu estou acostumado a dar respostas longas. Ah, tudo bem. Mas também, com perguntas complicadas assim exigem respostas longas, né? Com certeza. É. Só informando aqui, eu tive um problema na minha câmera e já está voltando já, tá, gente? Então, vamos prosseguir. Só um off-top aqui. Em questão de tempo, você tem até que horas, desculpa. Eu tenho o tempo que vocês precisarem, até o tempo hoje, né? Estamos entusiasmados em anunciar o lançamento do livro, Além do Sofrimento, A Disputa pela Integridade no Livro de Jó, publicado pela editora Contextualizar em 2024. Este livro, escrito pelo reverendo Davidson Bignon, pastor congregacional, mestre em ciências da religião e professor de hebraico bíblico e exegese do Antigo Testamento, possui 420 páginas repletas de comentários profundos sobre o livro de Jó. O autor explora temas cruciais como o sofrimento dos justos, o problema do mal e a teodiceia judaico-cristã. Com análises impressionantes e únicas, o livro promete transformar sua perspectiva sobre sofrimento e fé, oferecendo respostas para as questões mais difíceis da vida. Não perca a oportunidade de mergulhar em um estudo profundo e enriquecedor. Adquira já a obra, além do sofrimento, a disputa pela integridade no livro de Jó e descubra um novo entendimento sobre a integridade e a fé. Disponível agora. Então, outra questão que eu queria trazer, agora fugindo um pouco dessa questão do calvinismo, do haiminianismo, falando um pouco sobre o conselho de Deus, que é uma coisa que eu não sei se é abordado no livro, como eu li só ao começo do livro, eu não vi essa questão ainda, mas essa questão do conselho do Senhor. Como isso, né? Isso, que Satanás aparece lá, vai acusar Jó diante de Deus. Eu trabalhei isso no livro e também nessas aulas que eu tenho gravado, e também falei um pouco na entrevista que eu concedi para a rádio, na primeira entrevista que eu concedi, também falei um pouco ali. Ah, show de bola. Mas eu tenho três perguntas sobre isso. A primeira, eu acho que você vai lembrar, mas eu vou fazer as três, uma atrás da outra. A primeira é, como que a presença de Satanás nesse conselho influencia essa visão da relação entre Deus e o mal? e a segunda pergunta é, quais as possíveis implicações dessa permissão de Deus, né? Dele estar ali no conselho, na crença de um Deus justo e bom, ok? Olha, isso daqui são bem problemáticas, né? Sim. e a terceira e última pergunta é como Deus soberano, como que é essa relação entre um Deus soberano e o mal, né? No final vai dar tudo a mesma pergunta, né? Você já viu, né? Acho que dá para responder tudo de uma vez, mas como que é essa relação entre um Deus soberano e o mal, né? embora ele seja bom e ele pratique o bem, vamos dizer assim, como que o mal opera dentro dos limites da vontade divina? Eu acho que esse é o questionamento de muita gente, né? A respeito da própria identidade de Deus. É, esse é o conhecido trelema de Epicuro, que é atribuído a Epicuro, mas ninguém sabe de fato, nem se Epicuro existiu, né? Isso aí é uma uma polêmica histórica no caso, mas enfim, ficou conhecido como o trelema de Epicuro, que é essa terceira pergunta, eu vou começar a responder por ela, né? Eu trabalho esse tema no meu livro, você vai ler ali sobre o trelema de Epicuro, que é mais ou menos o que você falou mesmo, né? Se Deus é todo poderoso e ele ama a humanidade e o mal existe, então como é que eu vou trabalhar isso, né? Então segundo esse problema levantado provavelmente por Epicuro, ou Deus é todo poderoso e não ama porque o mal ele existe, o mal ninguém pode duvidar que ele existe, o que está em xeque aqui é a relação de Deus com essa situação da permissão do mal, então ou Deus é todo poderoso e pode impedir o mal, pode acabar com o mal de uma vez por todas, mas não faz porque não está nem para a humanidade ou Deus ama a humanidade de verdade mas não é todo poderoso portanto ele quer salvar a humanidade toda, quer acabar com o mal mas ele está impotente quanto ao mal, tá? Esse é o trelema de Epicuro que não era cristão, não era religioso, ele era pagão, né? Era um filósofo pagão. Mas a questão aqui ainda se levanta e o ateu hoje em dia adora levantar essas questões para deixar o crente em maus lençóis, tá? Na verdade o que a nossa mente ocidental enxerga, a nossa mente ocidental ela é cartesiana porque ela vem de René Descartes que quer classificar tudo, quer compartimentar tudo, não é? Então essa visão cartesiana é como se eu pudesse pegar Deus na minha mão e começar a mexer em Deus, né? Para olhar Deus em cada lado e esquadrinhar Deus, ninguém consegue fazer isso. Deus é inesquadrinhável, digamos assim, né? Então ninguém consegue entender Deus de verdade. Deus, a gente só entende o que Deus revela sobre si mesmo. Ou seja, se Deus revela partes da sua qualidade, da sua personalidade, partes dos seus atributos, então a gente entende Deus por essas revelações que ele dá para cada um de nós. No que diz respeito ao restante que Deus não revelou, para a gente continua sendo mistério, né? Aí é puramente a teologia do mistério. Enfim, é o que, é que inclusive, é, 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 revelou para nós sobre si mesmo. E o hábio esconde, é o Deus que se esconde, que, na verdade, até, para poder se revelar de modo que a gente consiga vê-lo, Deus precisa se esconder. Mas você se lembra de como Moisés descer o monte, o rosto brilhando, o povo com medo, apavorado, tudo se escondendo de Moisés, porque era a glória de Deus sendo refletida na vida de Moisés, né? Então, Deus, a glória de Deus é tão grande que a gente morreria se olhasse para Deus. Então, para se revelar, ele precisa se esconder, ele precisa usar um véu, alguma coisa ali, que é o que ele permite que a gente fecha, não é? Em termos de revelação que ele escolheu se mostrar para nós. Agora, a questão é que o trilema de Epicuro, ele é resolvido quando você consegue pensar com a mente oriental, o Oriente Médio. Na mente oriental, que está, hoje já está, também misturada com a filosofia cartesiana, ocidental, enfim, hoje já está misturada, mas quando você consegue regredir, regredir no sentido histórico, né? Não no sentido moral, mas regredir no sentido histórico, para enxergar essas questões da teologia, da filosofia com a mente fora do cartesianismo ocidental e começar a pensar com a mente do Oriente Próximo, Antigo, você consegue ver que não existe nenhum tipo de paradoxo. O que existe é uma convergência e uma complementaridade. Ou seja, Deus, ele respeita a liberdade humana, é certa liberdade, mas ele é tão soberano que quando ele decide não respeitar, ele simplesmente faz o que ele quer. Entende? É o que Paulo diz lá em Romanos 9, né? O barro não pode reclamar do oleiro, do modo como ele está sendo feito. Deus é soberano para isso, não é? Agora, ao mesmo tempo, quando a Bíblia fala que existe a liberdade que Deus permite que o ser humano tenha, então, tudo isso faz parte do plano de Deus, né? E da ação de Deus naquele momento para agir no ser humano. então, é uma complementaridade, não é uma divergência, não é um paradoxo. Um lado complementa o outro, não é assim como a graça complementa a justiça, enfim, é tudo uma visão de complementaridade. Qual a outra pergunta que você fez que eu não consegui responder ainda? A primeira foi como que a presença de Satanás no conselho influencia a relação de Deus e o mal, entendeu? Sim. E a outra, responde a sua vez, depois a gente vai ver. é uma de cada vez, né, João? A de cada vez é melhor. Senão você mata o velho, né? Vamos lá. Como é que a presença de Satanás, como é que aconteceu ali, né? Aqui, a exegese, ela deixa a gente a perceber algumas coisas que ficam nas entrelinhas, né? Também expliquei isso aqui na aula, na aula não, aliás, eu expliquei também esse detalhe na entrevista que eu dei na primeira vez na rádio, é que existe uma expressão que aparece ali no original em hebraico que é a expressão gam em hebraico. Gam significa também. Então, nessa expressão ali, mostra que nessa passagem do prólogo, quando Satanás chega, ele não era um ente bem-vindo, ele foi ali de penetra, não era para ele estar ali, porque o texto diz, assim como também na cultura oriental, do antigo Oriente Próximo, qual era a cultura? Como era uma cultura politeísta, então, o deus principal, que no caso já seria uma visão enoteísta, porque é um deus principal e outros deuses menores, então você vê, por exemplo, essa visão enoteísta, que é um desdobramento do politeísmo, porque tecnicamente falando, o politeísmo são vários deuses iguais, não tem nenhum maior do que o outro, no enoteísmo é o deus principal e os outros menores, mas existem mais de um deus também, então, a mitologia grega enoteísta e também a mitologia egípcia em certo período era também enoteísta, mas a visão pagã era tecnicamente politeísta mesmo, todos iguais, quando o livro deus traz essa imagem de Deus se reunindo com os anjos, ali você consegue perceber que é uma revelação que Deus deu para Moisés, que provavelmente foi ele o autor do livro de Jó, então Moisés recebe essa revelação e registra ali o que provavelmente foi a matriz dessa reunião de Deus com os anjos, pode ter sido a matriz do que mais tarde foi corrompido e se tornou então a visão politeísta de vários deuses se reunindo para fazer as confabulações e tomar as decisões lá de como lidar com os seres criados é muito provável que tenha sido isso e a grande questão aqui é Deus se reunia nessa imagem que aparece em Jó Deus se reunindo com os anjos para dar as ordens ali para os anjos claro que a gente imagina isso embora nessa sessão de Jó seja um livro seja uma sessão de prosa e não de poesia ali é prosa então a gente não dá certas certas ênfases poéticas como se fosse na parte poética então eu creio que seja mais literal ali tá então de fato é Deus se reunindo com os anjos embora use fala como ele como a gente usa fala né porque o que é fala é eu usar as minhas cordas vocais usar o aparelho fonador pra através do ar propagar o som aqui no céu não tem ar no céu não tem cordas vocais no céu não precisa de som propagando como que Deus se comunica com os anjos não sei telepatia é sei lá não é falar diretamente ou então é dar uma comunicação direta com o anjo sem precisar de som eu não sei como é que acontece isso eu não estou no céu pra saber né mas a questão é de alguma forma Deus se comunica com os anjos e dá a ordem ó vai lá livra lá falando de tal que me serve que ele está em perigo vai lá e salva aquela pessoa lá da ribanceira entendeu então Deus organiza o universo dando ordens para os anjos então eu acho que foi uma situação desse tipo aqui é uma astrologia minha tá da modo como eu fiz eu estudei esse material e numa reunião dessa satanás se apresenta reivindicando o direito por quê? porque Adão e Eva haviam recebido de Deus antes do pecado a condição de estarem cuidando da terra da natureza administrando tudo essa foi a primeira profissão inclusive né a profissão de administrador ou do agricultor ali de cuidar mesmo da terra né é o tal do agronegócio né que todo mundo fala hoje em dia né então era esse trabalho de agronegócio que Adão e Eva foram incumbidos de cuidar porque qual era a ideia aquele pequeno espaço ali que hoje a gente sabe que compreende lá a região do Iraque onde era o antigo jardim do Éden era daquele pequeno jardim aliás Éden em hebraico que significa delícias não é o nome do jardim é o nome da região do Éden naquela região foi plantado ali um jardim menor e qual era qual era o plano original de Deus o homem sob a administração ou aquele jardim sob a administração do homem e sob as bênçãos de Deus ele ia expandido até alcançar a terra inteira e a terra inteira ser como aquele protótipo que era o jardim que ficava no lugar chamado Éden então com o pecado entrando na humanidade houve um racha nesse propósito e o governo da terra que pertencia ao homem Adão e Eva ele acabou entregando para Satanás então Satanás é como se fosse o governador moral da terra porque o homem abriu mão disso quando pecou quando se rebelou contra Deus aí o que acontece quando Satanás aparece no conselho celestial ele é uma pessoa não grata ali não era para estar ali mas ele aparece ali com ares de quem tem direito de estar porque afinal Adão e Eva pecou e todo mundo estava entrando em violência você sabe como aconteceu na época do dilúvio a terra corrompida pela violência então com tudo isso acontecendo e provavelmente Jó está colocado entre o capítulo 11 e o capítulo 12 quando começa a falar de Abraão o período histórico é mais ou menos esse isso lá na terra de Uz e a terra de Uz era provavelmente uma terra porque de fato Jó não era judeu propriamente muito provavelmente Jó era Edomita era de Edom porque Uz era uma cidade uma cidade antiga de Edom então era um povo pagão que mais tarde inclusive se tornou um dos grandes inimigos de Israel na história de Israel mas enfim de alguma forma Jó era uma exceção mesmo estando em Edom Jó era uma exceção porque ele amava e servia a Deus indo na contramão do restante da humanidade então é como se a humanidade inteira estivesse naquela situação típica da época do dilúvio e o que acontece Jó foi diferente assim como Noé também era diferente né então Deus enxergou Jó e quando o diabo chega lá com a área de quem tinha direito de estar ali porque na verdade ele também era governante de um planeta né que acabou sendo dado ali pelo homem o governo para o diabo então ele chega ali esse acusador na verdade porque no hebraico é Ha-Satã ainda não é aquela visão do diabo construída de um modo mais abrangente como nós conhecemos hoje mas era ainda a primeira talvez a primeira revelação do inimigo de Deus né que aparece lá como Ha-Satã que em hebraico literalmente significa ou adversário ou adversário então o acusador né aquele que acusa então de fato o Ha-Satã aparece acusando porque Deus quando vê Satanás ali a pessoa não grata ele então joga o holofote para Jó olha você está aqui com o Ares de quem tem condição de estar aqui mesmo nós sabendo que você não era para estar aqui mas tem lá um homem que não te adora que não segue o seu jeito o seu estilo de vida o seu jeito de ser não é violento ele teme a mim ele de fato é um homem justo e temente a mim então quando Deus lança o holofote para Jó aí é que Satanás chega e e fala a sua proposta olha será que é à toa que ele te serve aí aparece a palavra Ren né a palavra Rinan em hebraico que é derivado de Ren é de graça que ele te serve é à toa é por nada não ele está recebendo ele recebe propina para poder te servir tira a propina dele tira as bênçãos que você deu para ele tira inclusive a saúde dele que você vai ver se ele não vai blasfemar e vai vir correndo para servir a mim era essa a proposta era isso que estava em jogo Jó não sabia disso mas a gente sabe porque a gente consegue perceber a mentalidade inclusive judaica nas entrelinhas do texto onde está no hebraico entendeu então ali o que estava em jogo é isso é por isso que Satanás se apresenta por isso que Deus tolerou por um tempo e logo depois que acaba a proposta Satanás se retira você vê que ele era uma pessoa tão não grata ali que ele nem quis ficar ele não continuou ali ele se retirou depois no segundo round é que ele volta para novamente piorar ainda mais a situação de Jó não é e aumentar a questão do sofrimento então tudo isso tudo isso mostra para a gente o quanto o mal ele tem implicações eu acho que essa segura a pergunta que você me fez né por que que Deus permitiu e quais as implicações disso para a humanidade se não me engano foi isso que você me perguntou é o contexto no caso é tipo assim o contexto que existe um Deus justo e bom como que qual a implicação teológica ele permitiu o mal é a implicação teológica é como está também em Gênesis né ali já já responde a questão da desobediência a rebelião e uma rebelião não pode ficar impune né a rebelião de satanás ficou impune se de fato foi como a gente compreende como eu acho que foi né provavelmente seja mas é como eu também expliquei na primeira entrevista a origem de satanás da bíblia ela é obscura Isaías 14 e Ezequiel 28 eu também coloco isso no meu livro esses dois textos se referem a reis humanos isso e pelas hipérboles da da poesia porque o texto profético também usa a linguagem poética vários profetas usam a poesia para poder dar os seus vaticílios proféticos né então tanto Isaías 14 quanto Ezequiel 28 são textos proféticos que usam de artifícios poéticos como a hipérbole para poder exagerar hipérbole é exagero né então usa essa figura de linguagem para exagerar e dar mais impacto na palavra profética que estava dizendo então o que acontece o que acontece é que tanto Isaías 14 quanto Ezequiel 28 alguns intérpretes mais clássicos e tradicionais conseguem perceber ali uma referência uma referência ao próprio Satanás por causa das partes hiperbólicas do texto então como que Herubim ungido você né era o excelente da perfeição aí você se rebelou como você era bonito agora você né tá feoso aí tá tudo né dedicado ao mal então é por causa dessas desse texto mais hiperbólico você consegue perceber então que há ou jogo profético e com linguagem poética para poder exagerar e portanto dar impacto no caso aos dois reis humanos que é Isaías 14 é Nabucodonosor o rei da Babilônia e Ezequiel 28 o rei de Tírio que ninguém sabe a identidade até hoje tá mas o fato é e eram reis humanos como a linguagem profética exagerada ou seria a tradição interpretativa que seria na verdade uma referência mesmo a Satanás e portanto dariam pistas dessa origem obscura de Satanás daí ele se rebelar contra Deus era um anjo de luz que talvez o mais bonito que Deus mais admirava enfim né então ele perdeu o posto foi expulso e a gente já conhece a história toda né como a nossa tradição cristã mais tradicional ela acaba interpretando mas tecnicamente falando a origem Satanás na Bíblia é obscura tá isso de modo técnico falando e a igreja católica até inventou né inventou que o nome dele era Lúcifer em latim Lúcifer né e disse que ele era rejeito coral do céu nada disso na vida gente ah isso é católico isso é coisa católica eu achava que era mais interpretação do pessoal pentecostal geralmente quem reproduz isso a galera rejeito coral aí ainda faz a aplicação né faz aquela aplicação tá vendo aí o pessoal da música aí cuidado olha a soberba né começa a falar assim é porque tem um versículo que fala que por causa dele foram criados o tamborim e os balcinetes um negócio assim entendeu pra ele tocar é uma coisa assim mas não diz muita coisa pois é né mas é é controverso tudo isso né pois é é então mas o sentido da pergunta era tipo assim a permissão Deus ter permitido o mal né eu acho que você já falou assim mas eu não sei é por causa é punição né e reparação da rebelião nenhuma rebelião pode ficar impune ainda mais uma rebelião uma rebelião de criaturas falíveis e perfeitas contra o ser que é todo perfeito é inconcebível isso entendeu então pra poder resolver o problema da rebelião Deus então é não pode deixar barato entendeu não pode deixar de retalhar e essa retaliação ele faz por amor também ele faz porque ele quer é ele quer na verdade é restaurar a humanidade o seu plano original de fazer a terra inteira ser como o jardim do Éden ainda está de pé por isso que no apocalipse a gente lê lá que Deus vai fazer o novo céus e a nova terra por isso a nova terra entendeu porque o plano original dele é a terra inteira ser como aquele pedaço pequeno no jardim do Éden bacana e no final do apocalipse ainda tem aquela imagem de Deus como espírito descendo e habitando no meio do povo é a nova Jerusalém descendo isso aí isso é muito bacana cara então eu acho que matou essas três perguntas acredito que ficou bem claro espero que quem esteja ouvindo também mas pelo menos para mim eu acredito que eu tenha entendido agora acabou o sono estou ouvindo o som aqui para mim ficou muito muito bom muito bom a participação alô 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 está tudo bem pronto pronto alô está tudo pronto isso está tudo maravilha mais uma vez quero agradecer essa essa oportunidade de ouvir coisas profundas oportunidade é minha eu creio que não só nós que estamos aqui nessa tarde participando mas os nossos queridos ouvintes estão se enchendo do conhecimento e que possam a gente que o Leone possa estar terminando aí eu até separei aqui uma palavra curta se permitir eu também falo no finalzinho palavra de meditação não é sobre o Jó não é sobre o outro livro o Salve 23 eu tinha umas perguntas eu tinha umas perguntas sobre a aplicação assim do sofrimento uma é o crente comum e outra é mais para pessoas que estão no ministério pastoral eu não sou pastor estou muito longe do ministério pastoral mas eu sei que tem muita gente que está passando por muita dificuldade tem muito problema eu acredito que você desentendesse um pouco dessas questões que é abordado no seu livro já fazendo marketing aqui e também principalmente na Bíblia principalmente naquele difícil versículo o pastor Paulo diz que o meu pastor ele diz que o Romanos 8 28 é o versículo mais difícil da Bíblia não de compreensão literal você está lendo e de se entender mas de viver ele entendeu tipo porque é muito difícil pensar que todas as coisas que estão acontecendo ao nosso redor se nós fomos chamados se nós cremos nele é para o nosso bem e isso muita gente não consegue compreender eu acho que é um assunto que é muito atual muito verdadeiro na vida de todas as pessoas eu queria que você desse uma palavra para os crentes comuns vamos dizer assim entre aspas os crentes comuns aquele membro de igreja que está passando por dificuldades seja elas quais forem e também para os pastores que estão passando por diversos momentos de crise de dificuldade e como que eles podem lidar com essa questão do sofrimento como enxergar ele como uma pedagogia de Deus sim esse é o jeito como o Santo Agostinho também enxergou o sofrimento enquanto pedagogia divina para nos dar os ensinamentos que precisamos ter a palavra que eu havia separado ela entra um pouco no que você pediu porque uma dificuldade em geral que pastores tem no lida no modo como vai lidar com os seus rebanhos é essa questão do abandono na igreja o abandono da fé inclusive o fenômeno dos desigrejados que ainda tem sido recorrente tem crescido muito que foi um fenômeno que desde 2010 para cá tem sido tem entrado no foco da nossa percepção enquanto estudiosos até da geografia do nosso país a estatística do nosso país geografia estatística então esse é um problema recorrente e vem a calhar com essa questão do mal porque uma das questões que o mal causa inclusive dentro das igrejas é causar dissenções entre irmãos é causar problemas de relacionamentos esfriamento na fé tudo isso além do fenômeno dos desigrejados também que é apostasia propriamente tecnicamente o desigrejamento não é apostasia é o cara que não abandonou tecnicamente a fé mas ele não quer mais estar na igreja porque ele acha que a instituição está corrompida enfim isso é tecnicamente porque na prática conta com apostasia também porque se o cara abandona a fé e começa a criticar os irmãos que estão ainda na igreja isso não é manter a fé isso é você entrar no sistema de apostasia na minha opinião eu vejo desse jeito mas enfim antes de qualquer julgamento inclusive eu gostaria de trazer um texto que está no salmo 23 versículo 1 que é muito conhecido todo mundo sabe de cor memoriza recita de cor mas eu percebi um insight aqui quando eu escrevi meu primeiro livro meu primeiro livro assim dessa nova fase do comentário dos salmos o texto diz o seguinte eu percebi esse insight aqui o senhor é meu pastor nada me faltará em hebraico está assim adonai ruí lo erçar é assim que está no hebraico adonai aqui é o tetagrama que adonai é senhor mas aparece no original tetagrama sagrado mas a gente evita falar é um costume judaico e a gente também evita falar então a gente usa adonai que é uma espécie de circulóquio para poder evitar falar o nome de Deus mas ele diz aqui o senhor é o meu pastor então primeiro ele aparece aqui o nome senhor que a gente traduziu como senhor mas é o nome nacional de Deus o nome o nome como Deus se revelou para a nação de Israel e a nação de Israel detendo a revelação do nome de Deus o nome próprio de Deus ela então expande essa revelação para o mundo como de fato nós conhecemos o nome de Deus devido ao tetagrama sagrado devido ao texto hebraico que nós conhecemos aqui então a primeira dimensão da revelação que Deus faz dele próprio no primeiro versículo do salvo 23 é o Deus que se revela como o Deus nacional de Israel ou seja é o Deus que se revela na dimensão comunitária logo de cara você vê a dimensão de Deus se revelando na dimensão comunitária tá e o segundo aspecto da revelação de Deus logo no primeiro versículo é o quando David diz que o Senhor o Deus nacional Adonai é o meu pastor pessoal ou seja é o Deus que se revela primeiro na dimensão comunitária ele se mostra como o Deus comunitário que dirige um rebanho cuida desse rebanho e é o Deus que ao mesmo tempo agora também se revela o Deus na individualidade está preocupado com o coração da ovelha na sua individualidade então aquele que está decepcionado com a igreja e o pastor que não consegue lidar com isso entenda o seguinte você talvez que esteja me ouvindo agora na rádio se você se encaixa nesse perfil de desengrejamento ou até de abandono da fé mesmo de apostasia entenda uma coisa Deus tem uma dimensão de sua revelação que só vai acontecer na situação de revelação comunitária ou seja na igreja com um grupo de pessoas que são pessoas falhas são pessoas que vão errar com você você também vai errar com essas pessoas tudo isso faz parte do jogo tudo isso faz parte da experiência do que é ser igreja seja num grupo menor um grupo mais enxuto seja num grupo que se reúne pela internet mas mesmo para grupos que se reúnem pela internet também há escândalos também há problemas também há dificuldade além do distanciamento físico e emocional para que você possa então ser tratado por Deus há uma revelação há uma dimensão da revelação de Deus que só acontece na vida comunitária e essa vida comunitária é na igreja então pense sobre isso porque se você abre mão da experiência comunitária você está abrindo mão de uma dimensão da revelação do próprio Deus para a sua vida e há dimensão também da revelação de Deus como seu pastor pessoal como aquele que quer cuidar de você que quer tratar de você as suas feridas pessoais então aqui entra em jogo o que? a sua vida devocional a sua vida de oração em particular em casa o seu estudo particular da Bíblia a sua proximidade em particular com Deus então se também você está na igreja batendo carta lá para o pastor ver fazendo tudo e mais um pouco na igreja mas se você não cultiva uma vida devocional em casa você está se esfriando também e você pode acontecer esse fenômeno que aconteceu comigo eu já era pastor estava numa igreja mas estava frio espiritualmente porque eu deixei de buscar essa dimensão pessoal do Deus que se revela como meu pastor pessoal entende? então tem que haver o equilíbrio e para fechar porque já estou falando demais hoje para fechar fechar mesmo a palavra roi em hebraico é vem da palavra rei e a raiz de rei que também significa amigo companheiro então Deus é o pastor que se revela como pastor é aquele cuidador que aqui no hebraico roi é o pastoreador é um verbo então Deus se revela como pastoreador do seu povo e do indivíduo e esse pastor que a palavra pastor em hebraico vem da mesma raiz que também dá origem a palavra amigo conselheiro companheiro aquele que está perto entendeu? então Deus é o pastor por quê? porque ele está perto e cuidando da nação da visão comunitária portanto da igreja e está perto também do indivíduo para pastoreá-lo para protegê-lo para alimentá-lo para cuidar dele e esse é o pastor que você serve seja você desegrejado igrejado super igrejado esse é o pastor que você ama que você serve ele cuida de você amém? amém e nada nos falta e nada nos faltará isso aí nada nos falta meu Leone suas palavras suas considerações finais bom acho que eu gostaria de ter uma ação para a gente conversar um pouco mais tem muitos assuntos eu lembro de você ter falado alguma coisa sobre ser um dos tradutores do Matel Henry um dos revisores 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 os comentários eu faço parte da equipe eu fiz parte porque já acabou a equipe da equipe de revisores da Bíblia de Estudo Matel Henry que na época que eu trabalhei foi lançada inicialmente pela editora Central Gospel do pastor Silas Malafaia então eu fiz parte dessa equipe se você comprar a Bíblia você vai ver meu nome lá na equipe de revisão de português porque eu tenho informação também em letras aí eu fiz parte da equipe depois a Central Gospel entrou naquela situação difícil de recuperação fiscal depois na época acho que antes disso a Sociedade Bíblica do Brasil comprou os direitos de venda e de reedição da Bíblia de Estudo Matel Henry então hoje a Bíblia é distribuída pela Sociedade Bíblica do Brasil acho de bola então tinha algumas perguntas assim para fazer sobre sobre algumas coisas assim relacionadas que o comentário dele é muito extenso eu pessoalmente gosto muito o comentário do Matel Henry ele é ele tem uma pegada mais devocional ele não é muito técnico isso eu gosto tudo o que ele fala nas visões dele eu consigo concordar 100% como geralmente é né a gente não concorda 100% com tudo com todo mundo mas ele com certeza pensa para as pessoas que estudam e usam os comentários e a Bíblia de Estudo dele como referência também dá para crescer bastante na fé cheio de bola mas eu tinha muitas outras perguntas mas como a gente não tem tempo talvez podemos podemos marcar isso é um prazer voltar é uma continuidade dessa conversa né se assim for possível o pastor está disponível para que a gente dê continuidade num outro momento sim podemos marcar então uma nova data a nossa agenda né ficar compatível a gente pode marcar sim vai ser um prazer voltar para uma nova entrevista sempre sempre nesse mesmo horário só considerações Leone tem que abrir o microfone tá sem áudio fala aí meu querido voltou ok agora voltou tá dando mal contato aqui as minhas últimas considerações são que foi muito abençoador para mim é tá com mal contato mesmo sério novo meu querido eu eu não tenho palavras né porque o senhor se disponibiliza para estar aqui conosco nesse horário no sala de visitas né que vamos mais vamos marcar né para que essa semana semana que vem dentro das suas possibilidades nós possamos continuar né juntamente com Leone se possível pastor Paulo participar será um prazer a gente continue falando para esse povo a a grandiosidade desse Deus que né é que nos que nos ama né esse amor ágape esse amor infinito esse amor que é só ele que tem pra mim pra você pra todos nós amém amém as suas considerações então né já agradecidos e agradeço muito a vida agradeço a Deus pela sua vida também pela do Leone né é muito importante a gente ouvir as coisas de Deus amém pra mim foi um grande prazer estar aqui novamente com vocês será um prazer voltar em outros dias em outras ocasiões e pra mim é muito gratificante sempre poder participar e não apenas pela parte do meu chão né de falar dos livros enfim mas muito mais né pra cumprir o ministério que Deus me chamou quando eu tinha 15 anos de idade ele me chamou pra eu aprender a Bíblia e ensinar ela também né aprender a lei de Deus então é eu tenho que cumprir o meu chamado tenho que cumprir o meu legado deixar meu legado né por isso que eu criei o canal do Youtube por isso que eu escrevo livros por isso que eu dou aulas por isso que eu me esforço né pra isso porque é o chamado que Deus me deu e quando eu partir quando eu já estiver com o Senhor se ainda tiver mundo aqui internet as pessoas terão acesso ao que eu tô deixando de legado né legado bíblico teológico hermenêutico exegético pra que as pessoas possam conhecer a Bíblia com o máximo de profundidade possível amém então a gente vai ficando por aqui com sala de visitas de hoje com essa riquíssima esplanagem da palavra de Deus show de bola xalão xalão nunca o Sean o canceled o as pessoas l o o o o o Transcrição e Legendas Pedro Negri